Tá aí o ABC, mantém a posse de bola, o Madson já passou pela direita, Daniel Amora fez o cruzamento, olha a chance de gol, Rodrigo Silva! João Ricardo! Com menos de dois minutos, o ABC teve a chance de abrir o placar no frasqueirão. Uma bobeira da zaga da equipe do América Mineiro, talvez tenhamos o cruzamento e é isso o que ocorre, bola alçada na área, tira Adalberto. E tentava ali sair jogando o Magrão, errou, olha o João Paulo pra fora! O árbitro sinalizou com a mão erguida, é, impedimento, marcou ali do João Paulo. Aí o árbitro autorizou a cobrança, Ronaldo Mendes cruzou, olha o Marlon de cabeça, Madson! João Ricardo com a ponta dos dedos faz uma grande defesa! Aí tenta o Ronaldo Mendes de novo e já rouba a bola! A equipe do América Mineiro! Grande defesa do goleiro do América Mineiro, a bola sobrou dentro da área, já já a gente vai ver no replay. Tá aí, depois da cobrança de escanteio, o Marlon raspa de cabeça, o Madson consegue um bom chute e o João Ricardo faz uma linda defesa. Tá aí defendendo as cores do América Mineiro. Aí lançamento pro Obina, tá livre dentro da área, Gilvan saiu e ganha a jogada! Lance de perigo pro América Mineiro. Aí o Madson vai no mano a mano, cruzamento realizado, olha o João Paulo! Pra fora! Teve talvez a melhor chance do primeiro tempo o João Paulo! A bola foi enrolada e faltou muito pouco pra ela entrar no gol e o ABC abrir o placar. Tantou a cabeça, lançamento pro Williams, ele e o Marlon. Williams deu o corte e a bola sobrou pro Obina! Antes dele o Matson, Obina bateu! Gilvan! Faz uma grande defesa o goleiro do ABC, teve a chance de abrir o placar. A equipe do América Mineiro. A bola ficou pro Obina, o Matson dividiu e o Gilvan com o joelho impede o gol da equipe mineira. A torcida pede que o time acelere a jogada. É isso que o Daniel Amora faz. O João Paulo já passou pela direita. A bola é pro João Paulo, o Vitor Hugo tá na marcação, melhor pro João Paulo, ele invadiu a área. É Rodrigo Silva na trave! Perde a melhor oportunidade do jogo, Rodrigo Silva! Dentro da pequena área, a bola foi lançada, o João Paulo ganhou ali na bobeira do Vitor Hugo, tocou pro Rodrigo Silva. Só ele, o goleiro e a trave, a bola beliscou no poste, saiu pra linha de fundo. Se desespera a torcida do ABC no Frasqueirão, porque vê mais uma oportunidade de gol perdida, Marquinhos. E o Raul já abriu aqui na esquerda. Cruzamento pra área, o Mancini tá no segundo pau! A bola passa muito perto da trave! Cabeceou livre o Mancini! E mais uma oportunidade de gol desperdiçada pelo América Mineiro. O Abina queria o passe no meio. No final, pode fazer falta, né? Quem caprichar um pouquinho mais, pode sair daqui com resultado favorável. Aí o Mattson, só a vitória interessa as duas equipes. O João Paulo fez o giro, bateu! João Ricardo faz grande defesa! O João Paulo ganha da marcação, manda uma bomba! E o goleiro do América Mineiro com a mão esquerda faz uma excelente defesa. Foi uma bomba, meu amigo! E é escanteio pro ABC, repressão do time da casa. A bola cruzada, Diego Jussani de cabeça. E o João Ricardo faz uma... Fica novamente com a bola. Aí o Daniel Amora. A torcida pede que ele acelere a jogada. Daniel Amora vai pra linha de fundo. Consegue um bom passe pro João Paulo. Tem espaço pra cruzar. Aí o João Paulo vai pra cima da marcação. Cruzou! GOOOOOOOL! 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 Do ABC! Sempre ele, o centroavante, o artilheiro do time na Série B, Rodrigo Silva. Aproveitou o cruzamento do João Paulo e de cabeça mandou pro fundo da rede. Abre o placar o time da casa. Agora o ABC tem um gol de Rodrigo Silva. O América Mineiro tem zero. E por isso mesmo o Mancini vai buscando a jogada no campo de ataque. Se atrapalharam ali o Fábio Bahia e o Diego Jussani. Olha o Obina. Gilvan faz a defesa! Na sequência o Bruninho mandou pra fora. Era uma grande oportunidade criada pelo América Mineiro. O Fábio Bahia e o Diego Jussani bateram cabeça ali. E a bola terminou sobrando livre pro Obina. Acho que os dois tiraram o pé da dividida. Ou eu tô enganado, Marquinhos? Faltou comunicação, né? Faltou indecisão. Os dois ficaram indecisos, né? Pra poder tirar a bola. Poderia ter chutado um ou outro ali, né? Mas essa bola não poderia ter passado. E a conclusão do Obina? Então, Obina perdendo mais uma oportunidade. E pra o ABC tentar garantir a vitória. Aí Gilson vai pra cobrança do escanteio. Quase todos os jogadores do América Mineiro na área. A bola é cobrada. Tira as águas do ABC e sobra com o Bruninho. Leandro Guerreiro, olha o Obina! Na trave! A bola rebatida dentro da área. Sobrou pro centro avante. Obina pegou em cheio na bola.